e fala rapaziada bom dia boa tarde boa noite cliente veio de escada para cá aí esse vídeo aqui é especial aí para o instalador tá pessoal aí a moto zinha dele aqui foi instalado um gp plus e foi instalado um pisca alerta tá bom pessoal quer só dizer um pouquinho aí para os instaladores para vocês clientes em confiança aí ao nosso trabalho sempre mantemos essa transparência o cliente procurou um profissional lá na cidade dele e o camarada disse que o gp plus não era compatível com essa moto bom vou deixar claro aqui que o gp plus ele é compatível com qualquer modelo de moto nacionais importada não importa a cilindrada tá pessoal então ele veio para cá de escada para cá de uma viagem aí de duas horas para poder eu fazer a instalação aqui para ele passei 15 minutos para fazer a instalação muito simples muito prático e caso você compra esse produto ou qualquer produto da nossa empresa e o instalador diga que não é compatível entre em contato com a gente imediatamente e saia fora desse instalador porque ele vai trazer dor de cabeça aí para você bom o produto está funcionando o produto funcionando já testamos já fizemos todo o procedimento aqui de teste o cliente já até pagou para mim poder fazer isso para ele a gente não cobra é para dar o suporte o cliente o instalador dele lá só precisava falar com a gente a gente ia dar todas as dicas isso é a importância pessoal de entrar em contato com o nosso suporte para que a gente possa auxiliar e o que vai ser carro moto marca é nacionais importado ele vai funcionar sem nenhuma restrição aqui a moto já faz mais 10 minutos que tá ligado 5 a 10 minutos e não tem nenhum tipo de disparo acidental tá o cliente vai ser instruído agora a forma correta de se usar com segurança e manter a sua satisfação a confiança coisa do nosso trabalho que o cliente teve aí foi vindo de escada até aqui porque ele sabe da qualidade do nosso produto e da confiabilidade que passamos aí para vocês um forte abraço aí para vocês GP plus titã 160 cliente satisfeito aí para vocês no canal um forte abraço